Amanhã desta quinta-feira foi relembrar algumas técnicas de primeiros socorros da unidade da PRF à margem da BR-158 em Pato Branco. Parte da equipe dos policiais rodoviários tiveram instrução por profissionais do Núcleo de Educação Itinerante do SAMU com ação simples, mas que pode salvar a vida de uma pessoa. Como já foi dito, a PRF tem um amplo conhecimento na área de pronto atendimento, de resgate, enfim. Aí nesse momento, nesse dia, a gente está reavivando, fazendo uma reciclagem completa de todo o procedimento de suporte básico de vida, onde inclui aquelas principais síndromes onde as pessoas perderiam a vida pelo tempo à resposta. Os casos de engasgo, por exemplo, engasgo de criança, engasgo de adultos, grandes sangramentos que envolvem os acidentes automobilísticos, queda de moto, enfim. Enfim, todos esses agravos, onde o tempo à resposta realmente vai fazer a total diferença. Nossos policiais todos têm treinamento de atendimento pré-hospitalar, né? Mas sempre é bom a gente ter um reforço nesse treinamento, né? E justamente para a gente estar numa região longe do centro maior, que seria a cidade de Pato Branco, mas também ao mesmo tempo próximo do São Roque do Chupim, a gente acaba virando um ponto de referência para socorro. Então é sempre bom a gente reforçar esse treinamento, né? Na nossa região, aqui no sul do oeste do Paraná, a gente tem a sorte de ter o SAMU muito bem estruturado e com atendimento rápido. Mas mesmo assim, esse rápido, uns 15 minutos que demora para chegar da ambulância, para quem está precisando do atendimento, é uma eternidade. A nova unidade da PRF em Pato Branco inaugurou há seis meses. Foi em agosto do ano passado. De lá para cá, os policiais notaram um aumento expressivo de pessoas que procuram atendimento médico nos mais diversos, principalmente de crianças com problemas respiratórios causados por algum objeto trancando as vias aéreas. A partir disso, veio a necessidade de atender melhor a população, levando em conta que tem uma comunidade rural de Pato Branco a menos de um quilômetro de proximidade do poço da PRF. A gente já passou por situações de crianças com afogamento, por objetos sólidos chegando aqui no nosso posto e os policiais tendo treinamento já conseguem dar esse atendimento, que é um caso, principalmente, desse de obstrução de vias aéreas que esses, talvez, 10, 15 minutos, um tempo que não seria suficiente para chegar à ambulância. Então, é a importância desse treinamento aí. A avaliação é positiva por parte da PRF, levando em conta o atendimento prestado à comunidade, sendo ainda melhor. É muito válido, os policiais estão, por mais que todos já tiveram treinamento, eles estão muito contentes, porque é eles que estão no fronte do atendimento. Então, você tendo um treinamento constante, você vai ter uma segurança maior para dar esse melhor atendimento para a população. E quem ganha são os próprios policiais e a população em geral também.